Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de vocabulário onde você vai aprender os seis significados do phrasal verb back up. Este vídeo é patrocinado por mim mesmo, aliás, pelo Guia dos Phrasal Verbs, que é de minha autoria. Você tem mais de 900 phrasal verbs, mais de 2.600 exemplos traduzidos e 4 horas de áudio pelo nosso locutor Sean Daly, locutor americano. Vou mostrar um pouquinho desse guia agora pra você, ó. Esse é um guia simples em PDF que você pode baixar, você pode levar no seu celular, você pode imprimir. E todos esses verbos, esses exemplos estão no áudio em ordem alfabética. Você vai adorar. O link tá aqui na descrição do vídeo. E a gente já vai começar. Então eu escolhi dar pra vocês hoje a definição em inglês pra gente também praticar um pouquinho mais a leitura e de dois a três exemplos de cada uso. Nós temos seis usos. O primeiro é Que o que alguém está dizendo é verdade. Então você vai corroborar, vai confirmar o que alguém está dizendo. Nós temos o primeiro exemplo. A Jane me apoiaria, diria que o que estou dizendo é verdade, se ela estivesse aqui. Aqui nesse caso eu também poderia dizer if she was, tá bom? Não tem prova pra corroborar as suas acusações. Ele não tem prova suficiente pra dizer que aquilo é verdade. Essas teorias não foram confirmadas, corroboradas pela pesquisa. Então backup no sentido número um é corroborar. Dizer que alguma coisa é verdadeira com fatos ou com a sua palavra. Nós temos a número dois. To provide support. Então fornecer apoio or help ou ajuda for someone or something. Pra alguém ou alguma coisa. The plan success. O sucesso do plano, deste plano, depends on... Olha a escolha da preposição. Depender de, em inglês eu uso depend on. O sucesso do plano depende em o quão vigorosamente ou com quanta força the UN, the United Nations, as Nações Unidas, will back it up, vão apoiar isso com a ação. The police officers, os policiais, are backed up, são apoiados, eles têm ali um suporte by extra teams of people, por times, por equipes de pessoas extra on the weekend, no fim de semana. Agora vamos pro terceiro significado que é To make a copy of information stored on a computer. Isso aqui a gente já sabe, a gente fala em português backup, né? Fazer uma cópia de informações gravadas num computador. O primeiro exemplo. Make sure you back up. Certifique-se de que você salve os arquivos. Você faça uma cópia de segurança. Make sure you back up. These devices can back up the whole system. Estes aparelhos podem salvar, fazer cópia do sistema inteiro. Back up. Agora olha o uso da preposição aqui. Back all your files up. Então, salve, faça uma cópia de todos os seus arquivos. Onto a storage device or cloud. Aqui eu uso onto porque o to indica a direção e on porque a gente vai estar na nuvem. Tá? On the cloud. Essa é a preposição que a gente usa com nuvem. E aqui, storage device é um aparelho para armazenamento, ou seja, um HD externo, alguma coisa do tipo. Back all your files up onto a storage device or cloud. O significado número 4 é to make a vehicle move backwards. Fazer com que um veículo se mova para trás. Ó, words indica a direção. Então, dá a ré no veículo. The truck stopped and then backed up. The truck stopped. O caminhão parou. E aí, backed up. E aí, deu ré. Aqui eu vou juntar backed com up. Vira backed up. Backed up. Backed up. I backed the car up a little. Eu dei uma ré, um pouquinho de ré no carro. Eu afastei o carro um pouquinho. Agora, número 5 também tem o sentido de se mover para trás, mas é com pessoa. Você também pode pedir para alguém se afastar. Em inglês também é back up. Nós temos o primeiro exemplo. Back up a bit. Se afasta um pouco. Back up a bit. So that everyone can see. Para que todos possam ver alguma coisa. Back up a bit. Can you back up a few steps so that I can open the door? Can you back up a few steps? Você pode ir um pouquinho para trás, alguns passos para trás, para que eu possa abrir a porta. Can you back up a few steps so that I can open the door? E na verdade, não são seis significados. São sete. Nós temos mais dois. Olha o número seis. Se o trânsito backs up, ele forma uma fila longa de veículos que não conseguem se mover. Então, tem um congestionamento. O trânsito estava começando a ficar lento, a ficar em congestionamento, em ambas direções. Nas duas direções. O trânsito está começando a ficar lento, a ficar parado na M25, que é o nome da rodovia. Agora, o último significado é... Se um vaso sanitário, pia, etc. backs up, it becomes blocked so that water cannot flow out of it. Ele se torna bloqueado, ele fica bloqueado para que a água não possa fluir para fora dele. Então, entupir. Quando a sua pia entope ou o seu vaso sanitário entope, você usa back up. O vaso sanitário entupiu de novo. Should we call the plumber? Vamos chamar o encanador. Ó, plumber, esse B é mudo, tá? Então, fica plumber. Plumber. The toilet's backed up again. Should we call the plumber? The sink's backed up. A pia entupiu. I wonder who threw so much food down the drain. Eu gostaria de saber quem jogou tanta comida ralo abaixo que entupiu a pia. Esses foram os sete significados, eu disse que eram os seis, mas eram os sete, do phrasal verb back up, que vem direto do guia dos phrasal verbs. O link está na descrição do vídeo para você baixar. São quatro horas de áudio, dois mil e seiscentos exemplos traduzidos e mais de novecentos phrasal verbs realmente usados na conversação do dia a dia. Alright? A gente se vê em breve. See you next time.